É, e esse sabadão tá bom demais, sabadão de feirão é aonde? RB Veículos Palhoça, Rótula 282, nosso gerente Ricardo. Bom dia, querido. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal de casa. É isso aí, mês de abril começou e começou bombando com ofertas especiais pra você que tá aí querendo trocar de carro. Corre pra cá, hein, pessoal. RB Veículos, aqui na Rótula da 282, na Palhoça. É hoje, sabadão. A gente vai fazer preços especiais pra você, hein, Gustavo. Já vamos agradecer o pessoal que teve semana passada aqui, lá do restaurante Canola. A dona Márcia e seu marido que vieram buscar matuxão aqui. Bom demais, hein. Já vamos começar com alegria. É bom demais, é. Parabenizando eles aí, ó. Viraram cliente RB Veículos e com certeza vão ter mais carros aí que eles vão pegar aqui com a gente. Então, é isso aí, pessoal. Confia, porque aqui tem 28 anos de credibilidade pra você, hein. É confiança, é garantia, é tudo num só lugar, hein. Então, começando hoje, hein, Gustavo. Mostrei esse C4 Palace 2009 automático. Hoje esse carro tá na pedida pra você, ó. Hoje na RB Veículos você vai levar esse carro à vista por R$ 27.900, hein. Veloster 2012, pessoal. 2012 esse carro tá demais, hein. E com preço muito bom também, hein. Escapei de 2012. Nova, hein. Nova, nova, nova esse carro. Pessoal, corre pra cá que também tá num preço super especial. Tem uma limite aqui, ó. RANJA 4x4. 2010, 4x4 limite, completa, XLT. Então vem pra cá, a gente tô falando pra você. E hoje, sabadão, você levar esse carro pra casa, você já leva ela em placada final 3. Que quer comprar uma SUV, temos aí essa linda Sportage 2008, muito boa. Final 2, então levando esse carro hoje, leva final 2 também, todo pago também. Esse carro hoje, pra levar pra casa, hoje R$ 38.900, você leva esse lindo carro pra casa, hein. De 8 Fiorinos que tinha, sobrou essa daí, uma 2006, pessoal. E tem mais um detalhe, esse carro é fibrada. Calçada de pneu também, e com preço muito bom. Então vem pra cá, essa daí é uma Bongo 2012. Carro com 30 mil quilômetros, Gustavo. Pronta pra ganhar dinheiro, fatura dinheirinha aí, ó. Você que tá procurando um carro de média de 58 mil, 60 mil, você vai encontrar aqui. Já do lado aí, temos esse lindo Focus 2009 automático, muito bom esse carro também. Muito novo, então corre pra cá. Fluence 2011, calçado de pneu, carro novo também. Hoje, na oferta, você vai levar esse carro pra casa por apenas R$ 42.900, hein, Gustavo. Lembrando que aqui na RB você tem o selo de qualidade Procalto, gente. Todos os carros são vistoriados, então tá aqui, ó. Confiança, qualidade, você vai encontrar aqui na loja. Olha esse atrativo aqui, um palio que todo mundo procura esse atrativo aqui, gente, ó. Sela Itália 2013 esse carro. Novo, novo, novo mesmo esse carro. Então corre pra cá, pessoal. Ele é completo, vem com som original de fábrica. Esse modelinho é demais, ele é 1.4, hein, motorzinho já mais forte. E apenas R$ 31.900, hein. Olha só, classique, gente. Olha só o carrinho VHC. Tenho esse 2010 aí, pessoal, ó, pra levar agora pra casa por R$ 17.900. Fiesta 2012, 1.6 completo, só aqui hoje por R$ 26.900, hein, Gustavo. Olha, todo mundo do Citroën C3, olha só que coisa linda. Esse é um exclusivo, gente. 2011 completo, 1.4. Corre pra cá hoje que você vai levar também num preço super especial, hein, Gustavo. Você que trabalha com terraplanagem, você que precisa de um caminhão, máquinas, olha só que coisa linda. Com ar-condicionado, já essa é aquela que o cara trabalha fresquinho. É isso aí, não passa calor, trabalha tranquilo. Essa máquina aí é nova, é nova. Se eu não me engano, ela é 2011, Gustavo. Sabadão! Até que eu acionando, lembrando que nós vamos voltar no segundo bloco, você já tá acostumado, né, com a RB voltando sempre no final. Eles têm dois horários com a gente, isso é bom demais. O programa é bom, a audiência é boa. O cliente vem na loja, o cliente tá comprando através do programa. Então, assim, ó, vamos até às 5 da tarde, não fechamos no almoço. Liga agora, 3244-6644. Liga no meu telefone, 8429-8280. Ou acesse o site que é rbveículos.com.br. Tá esperando o quê? Corre pra cá, hein, pessoal.